Nossos monstrinhos favoritos saíram de férias. Vem conferir as curiosidades de Hotel Transilvânia 3, férias monstruosas. A turma sai num cruzeiro e lá o Drácula acaba se apaixonando justo pela Érica, a tataraneta do Van Helsing. O personagem criado por Brun Stoker é um caçador de vampiros, arqui-inimigo do Drácula. A atriz Katherine Hahn é quem dá voz a Érica e ela disse que sempre quis viver uma vilã. E essa aqui ainda finge ser boazinha. Você deve ser a única e a única Drácula. Há algo sobre um acento que faz o homem soar muito inteligente. O filme ainda tem mais referências cinematográficas. A personagem Cristal é inspirada em A Mulher Invisível, longa de 1940. Já os gremlins, tripulantes do voo, são baseados no filme homônimo de 1984. Aliás, todos os gremlins são dublados pelo Aaron Laplante. Haja versatilidade, né? Ok, folks. You're free to block the camera as we have started. Então prepare as malas pra viajar com a turma de Hotel Transilvânia 3, férias monstruosas. O embarque é no Telecine. Oh, não. Blabby's gonna puke. Awww.